Poema Temporaneidade A idade do tempo não se mede no próprio tempo É necessário passar o tempo para medir quanto tempo ele já passou O instante que temos no presente temos somente na própria mente Pois ele já estará ausente e não pertence mais a nós Mas sim ao próprio tempo Quanto mais pensamos no tempo, mais ele nos incomoda Pois temos a certeza que em breve teremos que ir embora Mesmo que seja para um lugar distante, para não mais voltar O tempo instante para poder partir é o mesmo instante para poder chegar E não vale dizer que não teve tempo para sorrir E que não teve tempo para amar E que não viu o filho crescer Pois não teve tempo para sonhar Porque não teve tempo para dormir Já passou da meia noite E daqui a pouco vai raiar um novo dia Os próximos segundos e horas que seguirão em frente Mesmo que seja a mesma medida de um mesmo tempo Será diferente Que seja um outro novo tempo Para aproveitar melhor o tempo e fazer daquilo que te deixa contente Contente com a alegria de seu pequeno instante Imensamente feliz por saber o que é para nós o mais importante Com o tempo temos a idade Pois com a idade sabemos quanto tempo já passou Com o tempo que passou aprendemos a dar valor ao que realmente importa E viver o tempo no presente é não estar ausente Mas sim presente no mesmo tempo agora Amém